Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elisandra. Olá, estudantes! Eu sou a professora Daniele. Estamos aqui para mais um encontro do Grêmio Estudantil. Você vai precisar de caderno ou folhas avulsas, lápis ou caneta e borracha. Vamos deixar um tempinho para vocês pegarem esse material. Vamos lá! O tema do nosso encontro de hoje é Grêmio Estudantil e a função do diretor de esportes. Anotem aí no seu caderno, coloquem a data de hoje e também vamos deixar um tempo para isso. Anotem aí no seu caderno. E aí no seu caderno. E aí no seu caderno. E aí no seu caderno. De acordo com o nosso tema de hoje, vamos falar sobre esporte e sua importância no Grêmio Estudantil. Você sabe que o esporte é importante para todos? A professora Dani vai falar um pouquinho, né Dani? Isso mesmo. O esporte é importante para a saúde das pessoas. Ele contribui na integração, na socialização, promove a cooperação e também a diversão e o lazer para quem pratica regularmente ou esporadicamente. Desta forma, o Grêmio pode ajudar a promover ainda mais o esporte na escola. Porque, é claro, o esporte é contemplado lá nas aulas de educação física. Mas o Grêmio pode promover ainda mais o esporte, as modalidades esportivas e recreativas envolvendo todos os estudantes da escola. E estava aqui pensando, Dani, que por falar em esporte, o Grêmio Estudantil tem uma diretoria própria sobre esse assunto. E você sabia? Sério? Então, eu quero saber agora, o que compete a essa diretoria? Então, a diretoria de esportes do Grêmio Estudantil visa auxiliar na participação de todos os estudantes em atividades esportivas e recreativas, considerando suas individualidades e coletividade. Então, tem que todos precisam participar, não é verdade? E para entendermos mais sobre essa diretoria, vamos retomar o Estatuto do Grêmio. Lembram que a gente já viu sobre esse documento, já falamos sobre ele, que aqui no Estatuto nós temos todas as ações do Grêmio, todas as orientações que regulamentam o Grêmio Estudantil. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa instância colegiada. Na organização do Estatuto, do documento que a professora Elisa acabou de mostrar aqui, nós temos os responsáveis que são os estudantes escolhidos para representar cada uma das diretorias. Vamos lembrar quais são. Então, olhem aqui na tela. Eu tenho o presidente, vice-presidente e secretário, tem o diretor de esportes, a gente destacou aqui com uma cor diferente, porque é dele, dessa diretoria que iremos conversar hoje. Temos o diretor social, relações públicas e comunicação, o diretor de saúde, diretor de cultura, diretor de meio ambiente e os suplentes. Então, é a composição dos representantes do Grêmio Estudantil da nossa escola. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a diretoria de esportes do Grêmio. E de acordo com o Estatuto do Grêmio, as diretorias têm suas atribuições nele definidas. E no caso da diretoria de esportes, vamos verificar o que diz no artigo 17. Vamos ler juntos. Compete ao diretor de esportes, coordenar e orientar as atividades esportivas do corpo dissente. O corpo dissente são os estudantes. Incentivar a prática de esportes organizando campeonatos internos. E também as atividades recreativas. E também temos legislações maiores, como o exemplo do ECA, que garante esse direito, como vimos em outras conversas com o Grêmio. Vamos revê-los, Dani? Vamos sim. O Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, é a Lei 8.069 de 1990. E lá garante o direito ao esporte. Você sabia disso, professora Elis? Sim, tem alguns artigos nesse Estatuto que trazem essa importância e esse direito do esporte para os estudantes, para as crianças e para os adolescentes. Nós iremos mostrar alguns artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente que falam especificamente sobre o esporte. Não são todos, são apenas alguns, mas que a gente considera importante contar para vocês. Então, vamos lá. E para falar desse direito, selecionamos o artigo terceiro. Vamos ler juntos aqui. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerente à pessoa humana. E dentre esses direitos fundamentais está o direito ao esporte e lazer, que devem ser garantidos por lei. Olha aqui. No artigo quarto, diz assim, vou ler para vocês. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, a profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, é dever, é obrigação da família, do poder público, da sociedade em geral, garantir todos esses direitos aqui. Entre eles, o esporte e o lazer. Vocês viram como o esporte é tão importante que ele é garantido, ele é um direito garantido. E agora vamos ver o que diz o artigo 15 sobre esse direito. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. E a gente deu ênfase no inciso quarto, que diz, brincar, praticar esportes e divertir-se. E lembramos que é um direito de todas as crianças, de todas as crianças e adolescentes. Olha só, lá no capítulo 2, da Justiça, da Infância e da Juventude, no artigo 149, diz o seguinte, compete a autoridade judiciária disciplinar através de portaria ou autorizar mediante alvará. E aí ele vai explicando algumas questões. Lá no inciso primeiro diz assim, a entrada e permanência de criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsáveis em estádio, ginásio e campo desportivo. Então você, estudante, um atleta, ou até mesmo você quer ir naquele espaço e está desacompanhado dos seus pais ou responsáveis. Mediante uma autorização, você pode sim frequentar esses espaços. Então nós apresentamos até aqui apenas alguns artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente que tratam da importância do esporte. Esses artigos se referem especificamente a essa temática do esporte. Mas também existem outras leis e outros artigos dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente que falam sobre esse direito. E a gente deixa um convite aqui para vocês conhecerem esses outros documentos no momento oportuno. E agora, uma curiosidade. Eu sou uma pessoa muito curiosa. O que você vai contar, professora Elis? Vamos conhecer algumas curiosidades em relação aos esportes. E aqui a gente traz... Você sabia que muitos esportes foram criados no Brasil? É mesmo? Eu não sabia disso. Então a gente vai trazer alguns deles só como uma curiosidade para a gente. Então vamos lá. Kimball. O nome é meio estranho, né? O que é o Kimball? O Kimball é um jogo que agrupa as regras do vôlei, tênis e futebol. O jogador pode utilizar partes do corpo para rebater uma bola de tênis. O jogo reúne duas equipes com quatro pessoas cada uma. Eu acho que eu ia ter dificuldade para jogar esse jogo, mas tudo bem. Nem vou comentar aqui. E o futebol? Ah, esse eu já ouvi falar. As regras do futebol são similares às do vôlei, mas as pessoas usam os pés, as pernas e cabeça como no futebol. E ele é um esporte que é praticado com uma bola numa quadra de vôlei de praia. Olha só. Então aqui nós temos dois esportes que foram criados no Brasil, mas eu acho que tem mais. Tem mais, professora Elis? Eu acho que sim. E é uma mistura, né, Dani, de outros esportes já conhecidos e que precisa ter muita habilidade para poder desenvolver. E achei super criativo também. E estava pensando aqui em relação ao futebol, né? Na época da escola que o professor sempre chamava a atenção dos meninos para não chutar a bola de vôlei. E depois ainda surgiu... Vai ver que esse brasileiro que criou foi porque ele levou muita bronca na aula de educação física. Olha lá, vamos ver mais alguns? A peteca. O jogador segura a peteca com uma mão e arremessa de baixo para cima com a outra mão. O jogador seguinte arremessa a peteca passando para outro sem deixar cair. Essa é mais conhecida, né? Nossa, eu brinquei muito de peteca. Até eu fazia as minhas petecas, a gente fazia. E temos também o frescobol, que é praticado por uma equipe de dois ou três atletas. Utilizam uma bola de borracha e raquetes de madeira ou fibra. Os jogadores devem fazer a maior sequência de golpes com as raquetes, mantendo a bolinha no ar. Para mim é faltar coordenação motora para brincar com esse jogo aí. Bem desafiador também, né, Dani? Vamos ver mais alguns? Tappenball. Nome bem diferente. Ele é um esporte de quadra com seis atletas por equipe, que disputam a bola entre si, dando tapas por vez, com a mão aberta e sem segurar. E eles precisam fazer gol no time adversário. Nossa, achei bem difícil esse. Vamos ver mais um? Futsack. Vou trazer uma curiosidade para vocês ainda mais, né? Uma curiosidade maior ainda. Vocês sabiam que o Futsack foi criado aqui em Curitiba? E ele tem o objetivo de derrubar a bolinha no campo adversário sem usar as mãos. Olha só a criatividade de quem criou esse jogo. Será que temos mais? Acredito que sim. Então vamos saber. E para finalizar a curiosidade dos esportes criados no Brasil, nós trouxemos também o Shark Paddle Surf. Uma mistura do surf com a modalidade da canoagem onda. E aí, gostaram desses esportes? Bem interessante, né? Sim. Qual desses você já praticou? Eu brinquei muito de peteca. E você também? Eu também. Desses todos aí, o que eu mais me identifico foi a peteca. A gente jogava muito, como eu falei. A gente até montava as petecas para brincar na escola ou em casa com a família. Vocês brincaram já de peteca? Então vamos lá. E agora que já conhecemos um pouco sobre o direito ao esporte e alguns esportes que foram criados aqui no Brasil, vamos pensar em como planejar as ações da Diretoria de Esportes do Grêmio. Então como que nós vamos planejar essas ações? E devemos planejar as ações da Diretoria de Esportes de acordo com a necessidade percebida e indicada no plano de ação do Grêmio Estudantil da escola. A partir do diagnóstico levantado pelos estudantes, que poderá ser feito por questionários, por entrevistas, caixinhas e sugestões, rodas de conversas. Ou seja, o Grêmio deve agregar proposta para todos. De acordo com a especificidade, a afinidade de cada um, precisamos sempre pensar na inclusão de todos. E o esporte proporciona isso, né Dani? É verdade. Essas ações são organizadas e planejadas pela Diretoria de Esportes e constam no plano de ação do Grêmio. Um documento muito importante e que é elaborado pela chapa eleita e que define as ações para o Grêmio Estudantil. Olha que interessante. Agora é a sua vez, estudante. Registre em seu caderno três ações que você gostaria que fossem realizadas pela Diretoria de Esportes do Grêmio Estudantil da sua escola. Nós vamos deixar um tempinho para você fazer esse registro. Registre em seu caderno três ações que você gostaria que fossem realizadas pela Diretoria de Esportes do Grêmio Estudantil. Registre em seu caderno três ações que você gostaria que fossem realizadas pela Diretoria de Esportes do Grêmio Estudantil. Registre em seu caderno três ações que você gostaria que fossem realizadas pela Diretoria de Esportes do Grêmio Estudantil. Registre em seu caderno três ações que você gostaria que fossem realizadas pela Diretoria de Esportes do Grêmio Estudantil. Registre em seu caderno três ações que você gostaria que fossem realizadas pela Diretoria de Esportes do Grêmio Estudantil. Registre em suas salas é preciso ter um bom diagnóstico sobre as necessidades coletivas e individuais dos estudantes e da sua escola. Nós organizamos para vocês algumas filipetas aqui, algumas ações do diagnóstico previsto que a gente precisa observar o que está bom e o que precisa melhorar no nosso plano de ação. Eu vou pegar aqui e vou colocando aqui no quarto. Então nós temos aqui espaço adequado para jogos de tabuleiro. De acordo com o nosso diagnóstico, essa ação precisa melhorar em relação à organização desse espaço. Nós temos espaço adequado na escola, temos espaços amplos, mas a gente precisa organizar para verificar aonde que a gente pode organizar esses jogos de tabuleiro, que foi definido como uma ação do Grêmio Estudantil para os momentos de recreio, de entrada, saída. E precisa ser definido esses espaços. Então essa é uma ação que discutindo, o Grêmio fazendo as conversas, as discussões, perceberam que precisava melhorar. Espaço diferenciado para descanso ou leitura. Essa ação a gente observou que já está bom. Que a escola tem já esse espaço organizado com cantos dispostos com materiais, com livros, almofadas, tapete, para que as crianças possam ter nesse momento de recreio, ter esse descanso. Ou a leitura para aqueles estudantes que não gostam de desenvolver outra atividade recreativa, outra proposta no recreio, querem ficar mais num espaço mais tranquilo para esse descanso. O acesso à quadra de esportes. Foi uma ação levantada no diagnóstico pela diretoria de esportes, para os estudantes, como algo que precisa melhorar, porque a escola tem quadra de esportes, tem um espaço amplo, mas o acesso à quadra precisa ser adequado para os estudantes que fazem uso de cadeira de roda. Então, no caso desse diagnóstico, a escola tem estudantes que fazem uso de cadeira de roda e que gostaria de ter acesso à quadra de esportes. E não conseguem. E não conseguem. Então, às vezes, eles dão um jeito, um ajuda o outro, mas é algo que foi levantado no diagnóstico para que a escola busque estratégias para melhoria desse acesso. Amplos espaços externos. Como a gente comentou, a escola tem esses espaços. Ela tem vários espaços disponíveis, áreas verdes, quadra, pátios, mas a gente precisa, no caso que a gente viu aqui, que precisa melhorar, organizar esses espaços para atividades recreativas e esportivas. Mas, em relação aos espaços externos, isso está bom. Essa questão está boa. Essa ação está adequada na escola. Materiais adaptados para estudante com deficiência. É uma outra questão, uma outra ação que foi levantada pelos estudantes. Foi percebido que alguns materiais é possível adaptar. E um exemplo para esses estudantes com essa deficiência pode ser, no caso do futebol, ou do futebol, ou algum esporte que ele queira desenvolver, praticar, a bola precisa ser adaptada com o sininho, com o barulho, para que ele possa, para facilitar na hora de executar essa atividade recreativa ou esportiva. Disponibilidade de materiais esportivos e recreativos. Essa ação, levantada no diagnóstico, foi colocada como está bom, porque na escola tem muitos materiais disponibilizados. Tem na sala de esportes, tem no almoxarifado, vários materiais para uso, e que a gente contempla aqui como está bom, porque... Um bom acervo. Um bom acervo de materiais, isso mesmo. Conhecer os materiais esportivos e recreativos que a escola possui. Em contrapartida desse, da disponibilidade de materiais que está bom, foi percebido que temos materiais na escola, mas que não conhecemos, não sabemos quais materiais temos na escola disponíveis para uso. Então, a gente precisa conhecer esses materiais esportivos e recreativos que a escola possui, para poder planejar as ações recreativas e esportivas da nossa escola. Então, essa é uma ação que precisa melhorar. Música no horário de recreio. Nós observamos que a escola, no diagnóstico, foi trazido como algo positivo, que está bom e que deve permanecer, porque tem grupos de estudantes que gostam de escutar música, de dançar nesse momento de recreio. E agora que já sabemos o que precisa melhorar e o que está bom, precisamos saber o que é importante considerar na organização das ações. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Atividades recreativas e modalidades esportivas. Precisa saber quais são, o que eu vou definir, o que é possível fazer, o que não é possível fazer. Se essas atividades esportivas serão para o público masculino, para o feminino, misto, se eu vou alternar, é preciso considerar também todos os estudantes com deficiência, eles participam dessas ações, todos os estudantes da escola. Outras questões importantes a considerar na organização das ações são turnos, horários, dias. Então, esses turnos, horários e dias, é importante que a gente preveja no nosso cronograma. Então, no cronograma, a gente vai prever quando vai acontecer essas ações, quem serão os responsáveis e em que dias, horários e turnos irá acontecer. Para isso, a gente precisa sempre estar em negociação com a direção da escola, porque a direção da escola, que tem toda a organização geral, que vai nos dizer quando isso é possível de ser realizado. Então, a gente precisa sempre estar em contato com a direção. E em conversa com os professores também. Por vezes, os professores de educação física, outros professores, profissionais de apoio, também podem contribuir nessa organização das ações. Outras questões importantes para considerar são a organização dos espaços físicos. Como estão esses espaços? Precisa de algum tipo de manutenção? Se precisar de reforma ou não é? O Grêmio que vai fazer. É possível isso? Então, isso tem que ser pensado também. A programação escolar. Então, eu penso numa ação, só que a escola já tem uma programação. Não pode coincidir datas. Temos que priorizar todas as ações. Então, é importante saber e conhecer a programação da escola. E também a individualidade de todos os estudantes. Nós somos únicos. Eu tenho os meus gostos pessoais. Eu tenho as minhas necessidades. E isso precisa ser levado em conta. Por quê? Porque a participação de todos é fundamental na organização das ações para a diretoria de esportes do Grêmio. E todos precisam ser incluídos. Não é mesmo, Dani? Por isso, a importância da organização do Grêmio Estudantil. Porque a educação física todos têm na escola. E no mesmo olhar dessa individualidade, da coletividade. Mas o Grêmio trabalha especificamente no planejamento das ações que vão incluir todos os estudantes. Com essas diferentes especificidades. E agora, nós vamos assistir um vídeo. Né, professora Elisa? Isso mesmo. E antes de passar o vídeo, a gente gostaria de falar, de retomar, né? Falar um pouquinho mais sobre esportes. Falando sobre esportes, esse ano nós teremos as Olimpíadas em Tóquio. Não é mesmo, Dani? É verdade. Em julho. E na sequência, nós temos as Paralimpíadas. Que são um dos maiores eventos do mundo. Você já sabe que as Paralimpíadas é o maior evento esportivo do mundo. Envolvendo atletas com deficiência de vários países. Mas você sabia que as Paralimpíadas ocorrem no mesmo ano que acontecem as Olimpíadas? É isso mesmo. Elas acontecem de 4 em 4 anos. Geralmente um mês depois que as Olimpíadas se encerram. A primeira edição das Paralimpíadas aconteceu em 1960 e reuniu 400 atletas na cidade de Roma, na Itália. A próxima edição dos Jogos Paralímpicos aconteceria esse ano, na cidade de Tóquio, no Japão. Mas foi adiada para o ano que vem, por causa da pandemia de Covid-19. Esse evento pretende reunir 4.400 atletas do mundo todo, para disputar 22 esportes diferentes. E tem mais uma coisa que você precisa saber sobre as Paralimpíadas. Além dos 3 valores olímpicos que nós já conhecemos, as Paralimpíadas apresentam mais 4 valores. São eles, determinação, inspiração, coragem e igualdade. Determinação, quando acreditamos em nós mesmos e fazemos o nosso melhor, sem desistir. Inspiração, quando admiramos uma pessoa e queremos seguir o bom exemplo que ela nos dá, mas sem deixarmos de ser quem somos. Coragem, quando enfrentamos um desafio muito grande, mas continuamos em frente, porque acreditamos que isso é o certo a ser feito. E igualdade, significa que mesmo que cada um seja diferente, todos precisam ter seus direitos respeitados. Coragem, quando enfrentamos um desafio muito grande, todos precisam ter seus direitos. Coragem, quando enfrentamos um desafio muito grande, todos precisam ter seus direitos. Viram o vídeo? Gostaríamos de esclarecer que ele foi gravado em 2020 e se refere às Paralimpíadas de 2016, ocorridas no Rio de Janeiro. Lembrando que as Olimpíadas e Paralimpíadas acontecem esse ano no Japão. E agora a gente vai conversar um pouquinho desse esporte que é para todos. Então vocês viram ali no vídeo, gostaram desse vídeo? Quantas informações interessantes, não é mesmo? As Paralimpíadas, elas são muito importantes, porque o esporte é um direito de todos. E aqui nessas fotos vocês podem ver algumas imagens de atletas paralímpicos praticando a sua modalidade esportiva. No vídeo vocês viram que é falado sobre os valores olímpicos. Também temos nesses valores a amizade, a excelência e o respeito. O esporte é um campo de possibilidades. Esses valores podem auxiliar os estudantes gremistas a promover as atividades esportivas e recreativas na sua escola. O esporte é para todos. E veremos um outro vídeo no qual dois atletas contam um pouquinho das suas histórias em relação ao esporte, vida e superação. Eles comentam no vídeo, agradecem as professoras Vanessa e Fabiola, que são professoras da Rede Municipal de Ensino. Vamos ver? Vamos sim! Fala galera, eu sou a Mari Santilli da Canoagem e Velocidade Paralímpica, ou seja, da Paracanoagem. Eu estou na modalidade desde 2014, ou seja, seis anos. Desde então venho colecionando títulos nacionais e internacionais. A minha atual posição no ranking mundial está como a etapa melhor do mundo. Tive o prazer de estrear a modalidade nos Jogos Paralímpicos no Rio 2016. E agora nós temos a oportunidade de buscar a vaga em 2021 e calibrar novamente o passaporte e participar do Tóquio 2021. A minha deficiência física, eu não tenho parte da perna esquerda, então eu uso uma prótese mecânica. Em seguida vocês verão aí o vídeo desse esporte que veio para realmente ficar. E é uma prova de velocidade, uma prova bacana, gostosa desse tipo. Espero que vocês gostem. Um abraço para as professoras Fabiola e Vanessa. Um abraço para as professoras Fabiola e Vanessa. Olá galera, sou o Claudio Segato aqui de Curitiba. Sou atleta do tênis de mesa paralímpico. Comecei na modalidade como reabilitação, logo depois que eu perdi uma perna devido a um câncer. Acabei tomando gosto pela modalidade e me tornei um atleta profissional. Hoje já fazem 19 anos que estou jogando. Tive algumas conquistas já, entre elas sou 29 vezes campeão da Copa do Brasil. Sou 15 vezes campeão brasileiro. 5 vezes campeão para pan-americano. 2 vezes eleito melhor atleta das Américas. Participei das últimas 3 edições dos Jogos Paralímpicos. Foram Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016. No vídeo a seguir vocês vão conhecer um pouco mais sobre o tênis de mesa paralímpico. Um grande abraço a vocês e para as professoras Fabiola e Vanessa. E aí, gostaram do vídeo? Vocês observaram como o esporte é importante para todos. Percebemos na fala dos atletas Cláudio Miro e Mari que eles são determinados e com isso eles nos inspiram, não é mesmo, professora Elis? Isso mesmo. São exemplos, deram vários exemplos de superação, né? Por isso o esporte é... E aí a gente traz esse quadro para mostrar um pouquinho para vocês. O esporte é cooperação, porque ele permite a colaboração e ele tem objetivos comuns. O esporte é participação, proporciona o bem-estar e o lazer. Ele é coletivo, mesmo que a modalidade seja individual, toda a organização dele é feita coletivamente. Então, o respeito e o trabalho em equipe são fundamentais. E também, por que não, pensando na escola, na ludicidade, no brincar, no divertimento. Lembra que no Estatuto da Criança e do Adolescente falava sobre o brincar? Então, essa ludicidade do esporte, ela está presente aqui também. Sem falar na saúde, né? O quanto o esporte é importante para a nossa saúde. Nós estamos vendo o benefício do esporte para as pessoas. E vamos continuar. Vocês perceberam como o esporte é importante? E muitos estudantes começaram a praticar esporte na escola e, posteriormente, se tornaram grandes atletas ou para-atletas. Agora, para que a gente possa, para que nós ilustremos isso que nós acabamos de falar, nós vamos ver um vídeo que mostra um pouco sobre atletismo na escola municipal Omar Sabag, uma das nossas escolas da rede. Olá, tudo bem? Sou a professora Priscila, do Algo de Educação Física, trabalho na escola municipal prefeita Omar Sabag e lá nós temos um projeto de atletismo, que vocês vão conhecer um pouquinho mais agora. Vamos lá? Tchau, tchau. 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 Mara! Merci à Mara! Vocês viram o benefício que o esporte pode trazer às pessoas? E pelas ações do Grêmio isso também pode acontecer, principalmente na diretoria de esportes. Aqui temos algumas imagens de outras escolas que também desenvolvem modalidades esportivas e atividades recreativas com seus estudantes. Então são escolas nossas, campeonato de xadrez, jogos em quadra como vôlei, basquete, futebol. Muitas dessas atividades fazem parte das aulas de educação física, mas o Grêmio também pode ajudar incentivando diferentes práticas esportivas e recreativas. Essa é a principal função da diretoria de esportes. Aqui também nós temos algumas atividades que foram feitas em espaços externos e internos da escola, como por exemplo o futebol americano e o rugby, que também são práticas esportivas desenvolvidas em nossas escolas. Lembrando pessoal que essas imagens que a gente trouxe aqui são antes do período da pandemia. A diretoria, a diretoria do Grêmio, ela pode se inspirar nas aulas de educação física e respeitando o direito de todos os estudantes ao esporte, conseguirá promover ações significativas para todos. Essa é a ideia da organização da diretoria de esportes para o Grêmio. Isso mesmo, Dani. E vamos chegando ao final desse encontro. Durante nossa conversa de hoje, vimos sobre a importância do esporte para todos, a organização do Grêmio Estudantil para essa garantia, respaldada no Estatuto do Grêmio e na elaboração de um plano de ação. Para a execução das propostas, de acordo com a necessidade e especificidade de cada um e do interesse comum, trazendo a diretoria de esportes como um exemplo. Vimos algumas sugestões de diagnóstico do que está bom, do que precisa melhorar. Considerando também outros aspectos como espaço físico, materiais, vimos algumas modalidades esportivas e recreativas sendo desenvolvidas em algumas de nossas escolas. E agora, estudante, é a sua vez, né? Vamos ver qual é a proposta para a reflexão de hoje. Quais ações podem ser desenvolvidas pela diretoria de esportes, considerando a realidade da sua escola? O espaço físico, os materiais disponíveis e o interesse do coletivo. Porque, por vezes, a gente tem boas ideias de ações a serem desenvolvidas, mas pode ser que não seja o interesse do coletivo, o espaço pode não ser da nossa escola, pode não ser adequado para aquela atividade esportiva ou recreativa escolhida. E, às vezes, a intenção é boa, mas não é possível fazer. Então, é importante que vocês façam a reflexão, considerando a realidade da sua escola em relação ao Grêmio Estudantil. Vamos deixar um tempinho para vocês registrarem as suas reflexões. Vamos lá? E, às vezes, a gente tem que fazer. E, às vezes, a gente tem que fazer. E chegamos ao final de mais um encontro do Grêmio Estudantil. Esperamos que vocês tenham gostado, que a conversa tenha sido proveitosa e até o próximo encontro. Tchau, pessoal. Até o próximo encontro. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto